Nós estamos aqui agora, estou aqui com a vereadora Tainá de Paula, estamos aqui em Jacarezinho, eu queria que vocês vissem aqui. Fala aí, Tainá, um pouco. Uma barbaridade que aconteceu, a gente está aqui, não só representando a bancada do PT, mas toda a esquerda, numa denúncia que está clara, na toda a sociedade, fazendo um conjunto aqui no Rio de Janeiro. A gente precisa denunciar o crime bárbaro, é de onde o que aconteceu aqui, um cenário de execução, de morte deslavada, e essas mortes precisam ser respondidas pelo governador Cláudio Castro. Pessoal, está aqui o Tiago, que apresenta o PT. Pessoal, nós estamos aqui com a bancada do PT, junto com o povo, para denunciar mais esse ato de violência do Estado contra o povo avelado. Nós do PT vamos estar na rua, denunciando isso e cobrando punição, gritando fora Cláudio Castro e fora Bolsonaro. Pessoal, a gente está aqui em solidariedade. É muito sofrimento o que fizeram aqui, está tendo uma mobilização grande. Nós estamos aqui em Jacarezinho. É muita revolta com o que houve, foi execução. Daqui a pouco a gente grava, eu e a Tainá com mais calma aqui, pessoal. Eu quero si da polícia militar, não há favor, é só para lá. Eu quero si da polícia militar, não há favor, é só para lá. Eu quero te desistir Eu quero te desistir Eu quero te desistir Todos nós tem que morrer, nessa guerra acabar Camilhão e Pedro, eu também vou perguntar Todos nós tem que morrer, nessa guerra acabar Essa guerra acabar Polícia assassina, polícia assassina Chega de chacina, polícia assassina Chega de chacina, polícia assassina Chega de chacina, polícia assassina Polícia assassina 25 não é operação 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 Não acabou! Não acabou! A polícia é assassina! 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 Pessoal, eu estou aqui com o Paulinho, que é da Feitruz, que é do sindicato. Por que você falasse um pouco aqui, Paulinho, dessa manifestação? É uma manifestação organizada por moradores, pela população, pelas associações. A polícia é assassina! Em protesto, a política genocida, que mata pobres, preto, mais vulnerável, que não oferece consome de saúde, de vida e vida na população, Eu acho que tem, cada vez mais, provocados milhares de mentes da população vulnerável, dos negros, das crianças, e uma total, que é a resposta federal. A polícia é genocida, que tem acordo com o governo federal, do Bolsonaro é genocida. Fora Bolsonaro, fora todos eles. Pessoal, está tendo uma reação muito forte, é claro. Isso aqui é a maior chacina da história do Rio de Janeiro. Foi execução. Tudo muito estranho, no dia depois do Bolsonaro encontrar o Claudio Castro aqui. É a cara desses fascistas. Fiquei chocado com a entrevista do delegado da Polícia Civil no caso. Agora... Está tendo uma reação muito forte aqui, com participação da comunidade. Gabriel, mostre aí. Todos nós temos que morrer, essa guerra a acabar. Mariene perguntou. Eu também vou perguntar. Todos nós temos que morrer, essa guerra a acabar. O que a gente está fazendo aqui? Está aqui, saindo agora a pouco da classe da escola de samba da família de Atarezinho. O que a gente está fazendo aqui? 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 Olá pessoal, a gente está aqui no ato, a gente veio aqui trazer a solidariedade aos moradores do Jacarezinho. Isso aqui é guerra aos pobres, é uma política de guerra às drogas que mata os pobres, é uma política de execução. Só querem ser felizes, andar tranquilamente na favela do Jacarezinho. Olá pessoal, a gente está aqui nesse ato aqui, um ato aqui na favela do Jacarezinho, é uma indignação muito grande por parte da comunidade, foi a maior chacina de toda a história do Rio de Janeiro. Eu volto a dizer que na minha avaliação foi um crime pré-meditado, organizado pelo governador com Bolsonaro. Eles querem a volta daquele discurso, daquele clima, do tiro na cabecinha, vocês lembram do Ritz? Infelizmente, o que eu faço é acusação, isso aqui é a primeira de uma série, é desrespeitar uma decisão do Supremo Tribunal Federal que impedia a operação na pandemia, e eles estão querendo pautar isso, eles querem a volta daquele debate. A paciência aqui é muito grande, a paciência aqui é muito grande, é uma praça. E tá planejando o Bolsonaro e o Bolsonaro vai tomar do cu, Evangua Girl 601 mudou o capital, Evangue Girl 601 mudou o capital, Evangua Girl 601 mudou o capital, o advogado também já permitiu sua fila. Virguliler Studioップ da cidade nas ginórias... Olha aí Você conhece bem essa região Já passou E a maior E a maior facinha da história do Rio de Janeiro E a política deliberada De exacerbação Não acabou, não quer acabar, eu quero o dia a gente vibrar. Não acabou, não quer acabar, eu quero o dia a gente vibrar. Não acabou, não acabou. Essa está no alvaro eleitoral de ontem. Aqui o pessoal está chegando em frente da cidade da polícia Fala com a Caioca Chegamos aqui na cidade da polícia Muita gente envolvida A gente precisa sim acionar a chefia da polícia civil A chefia da polícia militar O governador Claudio Castro precisa responder Que esses 25 corpos são de responsabilidade dele A gente não aguenta mais no meio de uma pandemia Conviver com essa negação de direitos E a gente está aqui para dizer e denunciar Nós queremos saber quem executou 25 pessoas Foi a bala e o fuzil do Estado que fez isso E a gente está aqui para dizer que não basta denúncia Não basta respostas fugidias e escorregadias Nós queremos sim enterrar os nossos corpos sabendo que isso não vai se repetir nunca mais na cidade do Rio de Janeiro e nesse país Anneli, fala um pouquinho Anneli, fala um pouquinho só aí Acho que é isso Acho que o Padre estava com a Zainá de Minhas Um dia muito difícil A gente está um pouco cansado de ter a mesma história se repetindo Quando a gente grita que a minha irmã perguntou Não é à toa Porque a Nádia já perguntava isso há muitos anos Inclusive um dia antes de ela ser assassinada A gente está exaustos, a gente está putos, a gente está trimpos A gente está me naquintando os olhos e pedindo justiça pelos nossos A gente não aguenta mais esse tipo de situação Esse tipo de violência contra o pobre, favelado e preto Porque esse tipo de chassina tem endereço, tem gol e tem lado Eles não entram assim no condomínio de luxo, na barra, em ponenda, na Capagorda Eles não fazem isso Mas aqui eles fazem com a gente por nossos corpos Porque eles acham que nós somos vulneráveis E hoje a gente está aqui e vai mostrar que não Acho que é isso Olha, essa é a fala da NL, vocês sabem a irmã da Marielle Aqui também a Tainá de Paula A gente veio aqui para demonstrar a solidariedade a esse povo Eu sou vereador do Rio de Janeiro É o mínimo que a gente podia fazer O pessoal vai ler uma nota agora Cabelo, vai lá Cabelo, vai lá Nós estamos em Megafone Nós vamos fazer a leitura da nota Escrita pelas organizações, instituições e coletivos que atuam nos aparecimentos E aí Jogral, jogral, jogral Jogral, jogral Segura aí Segura aí Segura aí Segura aí Nossa pública Nossa pública Na manhã desta quinta-feira Seis de maio de 2021 Na manhã desta quinta-feira Seis de maio de 2021 Moradores do Jacarezinho foram aportados sobre o intenso tiroteio Moradores do Jacarezinho foram aportados sobre o intenso tiroteio Em uma operação da Delegacia de Proteção da Criança e Adolescente Com apoio da Criança e Adolescente Com apoio da Criança e Adolescente Com apoio da Criança e Adolescente Há altos rancos que acontecem nas favelas e periferias O que vivemos é o genocídio da população negra O que vivemos é o genocídio da população negra Diante da realidade do extermínio Diante da realidade do extermínio Seguimos com o mesmo questionamento Seguimos com o mesmo questionamento Quais vidas importam? Quais vidas importam? Será que em bairros nobres da Zona Sul Acontecem essas operações? Será que em bairros nobres da Zona Sul Acontecem essas operações? Será que a população também se sente coagida e com medo? Será que a população também se sente coagida e com medo? O genocídio contra o corpo negro e favelado É naturalizado O genocídio contra o corpo negro e favelado É naturalizado As instituições públicas seguem silenciosas As instituições públicas seguem silenciosas Sem nenhum mecanismo eficaz para acabar com esses termínios Sem nenhum mecanismo eficaz para acabar com esses termínios Agora temos algumas perguntas Agora temos algumas perguntas Como o Estado pretende atuar Como o Estado pretende atuar No território depois dessa chacina No território depois dessa chacina Como recuperar Como recuperar O trauma das milhares de pessoas O trauma das milhares de pessoas Que foram submetidas Que foram submetidas Ao terror policial Ao terror policial Como os familiares Como os familiares Das vítimas Das vítimas Serão aparados Serão aparados Quais os mecanismos institucionais Quais os mecanismos institucionais De prevenções De prevenções As ações como as que vivenciamos no dia de ontem As ações como as que vivenciamos no dia de ontem Esperamos respostas Esperamos respostas Assinam a nota Os seguintes coletivos Assinam a nota Os seguintes coletivos Associação de moradores do Jacarezinho Associação de moradores do Jacarezinho Capuné na Laje Capuné na Laje Quadra do Unidos do Jacarezinho Quadra do Unidos do Jacarezinho Instituto de defesa da população negra Instituto de defesa da população negra Jacaré facilitador Jacaré facilitador Jacaré basquete Jacaré basquete Labe jaca Labe jaca E o Nica E o Nica Ong viva Jacarezinho Ong viva Jacarezinho Juntos somos mais fortes Juntos somos mais fortes Vidas negras se portam 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 E o Mica Polícia assassina Polícia assassina Chega de chacina Polícia assassina Chega de chacina Polícia assassina Cláudia Manda para o tronco, manda para o tronco Pessoal, a gente vai continuar aqui É uma manifestação de muita indignação Vocês estão vendo aqui Aqui nós estamos em frente ao Jacarezinho Jacarezinho tem de lado a cidade da polícia Que foi onde foi lida essa nota Eu estou aqui junto com a Tainata, a TNL Mas tem muita gente, uma adesão grande das pessoas A revolta é muito grande Eu vou pegar a sua vara